Antigamente não tinha barraquinha de bebida, funk, era outra geração, era pessoal tipo assim, a gente é amigo, junta grupinho e fica. Agora, por conta da fama em rede social, aí fica um negócio mais generalizado. De todo tipo de cultura, gosto, seja o que for, eles vêm pra cá só pra beber e ficar louco e essa é a brisa. Esse é o famoso copão, né cara? Você põe um energético, penebroso, curioso, coloca uma vodka barata, cara, bota um gelo de sabor, né, um gelo de maracujá e daí vira uma coisa, cara, copão. Pô, isso aí é uma bomba, cara, não sei se você toma essa parada aí, isso aí é uma bomba de matar, isso aí é uma bomba pra matar, isso aí mata. Muita gente morre com energético e álcool, muita gente já morreu. Ataque cardíaco, o coração para e a pessoa morre. Tomem cuidado, pessoal, energético e álcool, não. O que temos aí hoje? Tem gí, tem vodka, tem isso, tem cerveja. O que você pode dizer sobre a galera que frequenta aqui? A galera aqui é animada, hein, punk, é roqueiro, é funkeiro, galera super agitada aqui. Ó, esse iogurte aqui, cara, esse iogurte aqui, eu já fui lá, cara, e esse tiaza também, gostosão, hein, cara, mas eu não fui de noite, não. Sexta-feira de noite que rola essas loucuras, né, bom, é bacana. Já viu alguma loucura por aqui, assim, alguma doideira? Ah, loucura que a gente veio marraquear, as meninas ficam bem, me saem carregadas pra casa. Bastante disso? Bastante, bastante.